E você vai ver a seguir, CREA faz pente fino nas cidades paranaenses, a gente volta em estados. Voltamos com o Bando Cidade 1ª edição, olha o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná realizou um pente fino nas cidades aqui do estado e com a pandemia, é claro, parte das fiscalizações ocorreu de forma remota. Cerca de 14 mil irregularidades foram registradas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no ano passado. Deixo de total 60% pelo exercício ilegal das profissões. Foi um pouco mais do que o ano anterior, 2020 foi um ano bem atípico, mas ao mesmo tempo teve essa dificuldade também da pandemia em 2021. Então a gente espera para esse ano 2022 alcançar números como 2019, 2018, que foram anos que conseguimos ficar de uma forma mais estável a nossa fiscalização. O pente fino no estado foi feito por cerca de 50 profissionais, que ficam espalhados em todas as cidades paranaenses. Só em Curitiba foram quase 8 mil ações de fiscalização e 1.200 denúncias atendidas. Em condomínios tem diversas atividades de engenharia, que a gente chama. Então vai ter uma manutenção do elevador, uma manutenção no sistema de ar-condicionado, no sistema de proteção de descargas atmosféricas. Para ter uma ideia, se não foi feita a manutenção ou foi feita uma manutenção de forma errada no sistema de proteção de descargas atmosféricas, pode acontecer até de pegar fogo, um elevador pode acontecer de cair, ter algum acidente mais grave. Então essas atividades, elas envolvem riscos e por isso que precisam ter profissionais habilitados fazendo de forma correta. Com as restrições da pandemia, principalmente de mobilidade, o Conselho teve um desafio em 2021, realizar parte dos serviços de forma remota. Nós conseguimos dados com outros órgãos, nós conseguimos pesquisas na internet, vários documentos que nos permitiu fiscalizar cruzando dados e fazer de uma forma remota, sem precisar ir até o local e ainda assim conseguindo alcançar diversos locais, como a parte de agrotóxicos, aplicação, diagnóstico de agrotóxicos, culturas agrícolas, que são áreas mais remotas, não conseguimos acesso. Também obras públicas, nós temos informações de todas as obras públicas que acontecem para a gente verificar se tem profissional, se tem o registro de anotação de responsabilidade técnica. Então esse tipo de situação a gente conseguiu aprimorar por conta da situação que nós vivemos. De acordo com a gerente do Departamento de Fiscalização, só em 2021, mais de 460 empresas se registraram. Atualmente o CREA Paraná tem mais de 70 mil profissionais nos registros. E a gente fica por aqui, obrigada pela sua atenção.